e salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 250 cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse item beleza então pessoal nessa aqui no mapa primeiramente eu queria agradecer a galera aí que deixou o like beleza muito obrigado a todos aí pelo like mas se você não deixou o like galera deixa o like porque lá que é de graça incentivo tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera aqui é o seguinte o item está aqui para ganhar ele você tem que fazer 180k de clique galera você não ganha nada você ficar parado tem que estar clicando no mouse aqui ó eu tô no mouse se for no celular você vai ter que ficar apertando na tela aí beleza se tivesse jogo celular não sei se tem mas deve ter também você tem que ficar tá clicando aqui automático não deve ter deixa eu ver se tem não automático é pago então vai ter que ser na raça mesmo galera e quiser ganhar aqui o item vai ter que clicar na raça aqui tá vendo lá vai clicando aí quando você fizer 180k de clique você clica aqui é clique clica aqui e resgata o seu item beleza é isso aqui que você tem que tá fazendo para tá pegando esse item aqui certo vou tá deixando todos os links aí descrição do vídeo para quem quiser tentar ganhar esse item beleza galera galera quer ganhar robrux link fixado aí ó primeiro link aí o vídeo escrito aí o que que você tem que fazer beleza dá uma assistida lá para você prestar para você entender como que funciona lá beleza todos os links descrição do vídeo quem gostou do vídeo deixa o like inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau